Eu quero que lidem com os seus problemas, ficando ricos! Bom, vamos lá. Já está nos meus slides aí? Show! Tá, aqui eu vou mostrar para vocês parte do meu faturamento, porque é o de praxe, para você acreditar em alguém, essa pessoa tem que ter resultado. Então, por exemplo, é muito importante mostrar para vocês meus resultados, porque isso me valida, valida que eu sei do que eu faço, valida que eu sei do que eu ensino, e também vai validar tudo o que eu disser aqui hoje para vocês. Então, só na Qify, eu já faturei, em uma das minhas contas, mais de 8 milhões e meio de reais, e isso daqui é uma conta desse ano, então, mês 5, então 5 meses mais de 8 milhões de reais líquidos, porque isso daí foi com lançamentos. E, beleza, ok, agora eu vou me apresentar. Eu sou um jovem de 17 anos de idade, eu comecei no marketing digital quando eu tinha apenas 15 anos, eu era um jovem aprendiz, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais da história, de onde eu saí e tal. Mas, enfim, meu nome é Kaique, como o Arthur falou, tenho 17 anos, já faturei mais de 30 milhões de reais com o marketing digital. E agora eu vou contar um pouco da minha história, de onde eu saí até onde eu estou hoje. Eu não vim de família rica, família classe baixa, meu pai era operador de retroescavadeira, e a minha mãe era empregada doméstica, meu pai tem sérios problemas com depressão, minha mãe tem sérios problemas com visão. Então, a minha família, literalmente, sempre teve problemas, assim, tanto de saúde quanto problemas financeiros. E uma coisa bem importante que eu preciso ressaltar para vocês é que eu estudei em escola pública até o quinto ano do ensino fundamental. E eu não posso deixar de destacar isso daí, porque isso foi uma virada de chave na minha vida. Quando eu ganhei uma bolsa para estudar em uma escola particular. Quando eu estava ali no sexto ano, eu, de tanto ver como que era o convívio em uma escola pública, vendo as pessoas, por exemplo, o ensino que é meio defasado em comparação à escola particular, e também falar para o meu pai, olha, eu acho que, não sei se eu tenho certeza, eu quero continuar estudando aqui. E meu pai sempre foi muito proativo para me ajudar. Ele foi lá e conseguiu para mim uma bolsa numa escola particular. Eu tive que fazer uma prova, nunca fui nenhum preguiçoso, então eu estudei para essa prova e passei a ganhar uma bolsa 100% numa escola particular. Lá em Tatuí, que é a cidade que meus pais moram hoje em dia, o interiorzinho de São Paulo. E, beleza, aí eu tive um choque de realidade que eu considero muito importante. Na verdade, esse choque de realidade justifica onde eu estou hoje. Porque como que isso funcionou? Imagina só, eu tinha 10 anos de idade, tudo que eu via na minha vida era os meus pais brigarem por dinheiro, porque faltava dinheiro em casa, eu andava num carro velho, que pouco tempo depois meu pai vendeu, via o meu irmão ter que trabalhar muito para ajudar em casa. Então, enfim, vocês sabem, vocês conseguem imaginar como é uma vida de uma família que não possui boas condições financeiras. Então, a gente veio realmente de baixo. E daí, por que foi um choque de realidade? Porque enquanto eu levava um pãozinho com ovo para comer no recreio da escola, o meu amigo sempre pedia um pastelzinho com suco de laranja, feitinho na hora, quentinho, chegava cheirando na sala de aula. Enquanto eu ia de bicicleta, debaixo de chuva, para a escola, o meu amigo chegava de Porsche. Enquanto eu chegava no final de semana falando que eu passei o final de semana inteiro entediado dentro de casa, o meu amigo chegava falando que tinha ido para a praia, que tinha ido viajar, do videogame novo que ele estava aproveitando. Então, eu tive um choque de realidade. Falei, caramba, é sério que essa vida existe? É sério que no teu final de semana você não fica entediado em casa? Que no final do ano você vai viajar para fora, para os Estados Unidos? É sério que você não precisa ir, sei lá, ir para a escola de bicicleta? Caramba! Então, eu tive um choque de realidade muito grande com isso. E por que isso foi muito bom para mim? Porque aí eu comecei a me questionar, cara, por que eu tenho essa vida? Por que os meus pais não têm a mesma condição? E daí, muito diferente do que algumas outras... Eu já vi gente fazendo isso, mas eu não comprei nem um pouco a minha realidade atual. Tipo, ah, eu não tenho isso daí por causa dos meus pais. Não, nunca. Então, eu falei, cara, eu quero ter essa vida. O que eu preciso? Como é que funciona? Nisso, eu comecei a perceber um padrão nas pessoas que eu admirava. Num amiguinho que sentava do meu lado, que chegava na escola de Porsche, de BMW. Os pais deles eram empresários. Eles resolviam o problema das pessoas e eram remunerados por isso. Eu li no livro do Caio Carneiro, de que ser empresário, basicamente, é você resolver o problema das pessoas e ser remunerado por isso. É o que todo mundo faz aqui. Quem aqui é empresário hoje no papel? Já tem CDPJ aberto. Levanta a mão. Grande parte. Então, vocês empresários, vocês são pagos para resolver o problema das outras pessoas. Vocês concordam comigo? Então, eu percebi que todos os meus amigos, que os pais eram muito bem-sucedidos, eles eram filhos de empresários. E essas pessoas resolviam o problema de outras pessoas. E aí que foi uma grande sacada. Falei, cara, eu quero ser empresário. Por que eu quero ser empresário? Qual é a consequência de ser empresário? Eu quero resolver o problema das outras pessoas. Ganhar muito dinheiro por isso. E eu quero ficar rico. Eu quero dinheiro. Porque eu me questionei. Cara, eu consigo ter uma Porsche. Eu consigo ter a condição de viajar nos finais de semana. Consigo ter a condição de ajudar os meus pais. De fazer com que eles não discutam mais por dinheiro. Eu acho que... Imagino que alguém já passou por isso, de ver os pais brigando por dinheiro, por situações financeiras. E isso é uma das piores sensações do mundo. Porque você tem ali 12, 13 anos, ou 15, 16, até mesmo 19, 20 anos. E você não pode fazer nada. Então, era essa situação que eu me encontrava. E, bom, eu falei, cara, como é que eu acabo com tudo isso? Eu preciso de dinheiro. Então, dinheiro, tá, beleza. Eu preciso ficar rico. E aí eu falei, cara, tudo a partir de hoje que eu fizer vai me levar para mais perto desse objetivo. Então, eu tive essa virada de chave. O tempo passou, isso daí foi com 10 anos de idade, beleza? Foi do meu quinto para o sexto ano. O tempo passou e eu falei, olha, vou começar meu primeiro empreendimento. Porque eu estava no nono ano do Ensino Fundamental 1. Eu precisava de grana. Por quê? Porque eu queria me manter, eu queria começar a ganhar grana. Eu queria não depender mais dos meus pais, queria poder ajudar os meus pais. Na época, eu queria poder sair com os meus amigos sem pedir dinheiro para os meus pais. Queria comprar um computador bom. Quem é que nunca teve o sonho de ter um PC gamer? Então, eu falei, ah, eu quero um PC gamer, mas eu não quero ficar mendigando o dinheiro para os meus pais, porque, sei lá, não gostava disso, nunca gostei disso. Então, tá, vou fazer alguma coisa. E aí, no meu nono ano, surgiu uma oportunidade chamada viagem de formatura. Alguém aqui já foi na viagem de formatura no nono ano? Levanta a mão aí. É, poucas pessoas. Então, escolas particulares, eu acho que é mais comum em escola particular. Aí, beleza, eu fui e a escola apresentou uma oportunidade para a gente numa viagem de formatura, só que era caro, tipo, dois mil reais, eu nem cogitei em falar para os meus pais daquilo. E daí, uma professora, a professora Paula, ela me deu uma ideia. Na verdade, deu uma ideia para todo mundo, que foi o seguinte, olha, vocês estão vendo uma oportunidade aqui que, nessa escola, não tem doces para vender. O que vocês podem fazer? Vocês podem trazer doces para a escola e venderem aqui. Aí, pum, beleza, vou comprar trufas e vou vender na escola. E daí, eu comecei o meu primeiro empreendimento. Eu vendia trufas no recreio da escola, com três anos de idade. Aí, beleza, eu comecei a vender no finalzinho do oitavo ano e vendi até o final do nono ano. Só que aí, eu fechei o meu primeiro empreendimento por falta de clientes, quando eu me mudei para o ensino médio. Porque os nossos recreios da escola, nossa, eu falo como se fosse muito tempo atrás, mas isso faz, tipo, três anos. Mas o nosso recreio da escola era separado por idade. Então, até o nono ano, ou melhor, por séries, assim, até o nono ano era um recreio e acima do primeiro ensino médio era outro. O pessoal do ensino médio, sei lá, eles não gostavam, eles não compravam. Então, eu tive que fechar, ops, eu tive que fechar por falta de clientes. Foi muito chato para mim, porque eu estava faturando ali, sei lá, tipo, mil reais por mês e lucrava uns 300, assim. Não era muito legal a margem, mas já era alguma coisa para um jovem de 13 anos, né. Então, enfim, tive que fechar. Aí, eu, tá, beleza. Eu lembro que de lucro, assim, eu fiquei com uns 1.500 reais, 1.600 reais. Aí, eu fui lá e comprei um notebook, que já, já a gente vai falar disso daí. Aí, beleza. Fiquei sem nada, isso com 14 anos, tá. Estava quase fazendo 15. Aí, um dia, a minha mãe estava assistindo o negócio da televisão, notícias, e viu que tinha surgido vagas para um concurso público de jovem aprendiz na empresa chamada Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de Água de São Paulo. E a proposta era boa, tipo, ó, tu vai fazer um trabalho, né. Fazer uma prova. Se você passar nessa prova de 60 questões, se eu não me engano, é, 60 questões, você ganhar um salário de mil reais por mês, um vale de alimentação e um bom convênio. Pronto, para um jovem de 14, 15 anos, um salário, carteira registrada e tal, lindo, né. E aí, beleza, me inscrevi nesse concurso, passei no concurso, era só quatro vagas, passei, estudei pra caramba, meus pais ficaram felizes. E aí, o que que aconteceu? Bom, 14 anos de idade. Na minha cabeça, eu estava ganhando mil reais por mês garantido, tinha ali uma segurança, tinha um bom emprego, tinha a admiração dos meus pais, né. Ah, pronto, estou bem sucedido, acabou, já era. Cadê minha Lamborghini aqui? Ué, mas com mil reais por mês não dá pra comprar uma Lamborghini. E eu percebi isso um mês depois. E eu percebi isso em dois lados. Tá, eu estou ganhando mil reais por mês, mas eu quero mais, eu quero uma Porsche, eu quero viajar. Ah, tá, com mil reais eu não faço nada. Nada. Mil reais mal dá pra ajudar os meus pais em casa, guardar um dinheiro no banco e fazer um concurso legal. Não dá. Então, aí eu percebi, não, ó, se eu quiser ganhar dinheiro de verdade, eu não posso vender a minha hora. Eu não posso trocar hora por dinheiro. Que é o que o Warren Buffett fala. Se você não encontrar alguma coisa que te dê dinheiro enquanto você dorme, você vai morrer trabalhando. Então, eu falei, cara, não dá, não dá mais isso daqui. Só que como não tinha outra coisa pra fazer, eu não pude largar o meu CLT. Aí, depois de um mês trabalhando como CLT, percebi que não era o que eu queria. E eu comecei um novo empreendimento em simultaneidade com o CLT. Foi uma das coisas mais, uma das coisas que mais me ensinaram na minha vida. Foi a maior escola da minha vida, eu acredito, que foi ter vendido camiseta. E, olha só, como é que foi isso daqui pra mim? Eu ia pra escola, acordava pra ir pra escola de bicicleta cinco horas da manhã. Me arrumava e tal, chegava na escola pelas seis e meia. Aí eu voltava da escola às meia e meia. Tinha meia hora pra comer e almoçar e tomar banho e tal. E às uma eu entrava no CLT, saia do CLT às cinco. Aí eu chegava em casa, fazia as tarefas de escola. E começava a trabalhar na loja de camisetas às dezenove. E, bom, não sei se alguém aqui já trabalhou com venda de roupas, mas basicamente o processo é você pegar a roupa do fornecedor, ele chega na tua casa, pelo menos a minha chegava na minha casa numa caixa. Aí eu desempacotava tudo, dobrava, fazia vídeos, colocava no Instagram e ficava respondendo o cliente. E eu fazia isso até as duas horas da madrugada. Uma, duas horas da madrugada eu ficava organizando tudo, pensando em como vender mais, pensando em como comprar mais barato e tal. E era isso de segunda a segunda. Então, com 15 anos de idade, eu tinha grandes responsabilidades, porque eu era bolsista numa escola de que, se eu não tivesse boas notas, se eu não tivesse boas notas, eles iam cortar. E eles iam cortar a minha bolsa, porque tinha outros alunos que também queriam estar no meu lugar, eles queriam ter a minha bolsa. Então, eu tinha que me esforçar na escola. Aí, beleza. Depois, eu tinha que trabalhar no CLT, que era um trabalho que eu não gosto, que eu não gostava e, enfim, durou um mês a minha felicidade lá. Aí, depois, eu tinha que vender as camisetas. Então, cara, eu estava dormindo três, quatro horas por dia, com 15 anos ali, numa correria gigantesca, fazendo a parada acontecer. Aí, tá. O que aconteceu? Chegou a pandemia, parei de vender camiseta, parei de ir para a escola, porque lockdown total. Para quem que eu vendia camiseta? Para pessoas que frequentavam festas, para pessoas que frequentavam eventos. E quem compra camiseta para ficar em casa? Eu, pelo menos, não. Então, parei de vender camiseta, a escola falou, ó, vocês não vão mais precisar vir para a escola, pode fazer EAD aí na tua casa. E aí, que eu conheci o marketing digital. Eu lembro que eu fiquei ali uns dez dias direto, só jogando, só perdendo tempo, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo, porque eu comecei a lembrar do que eu queria, ficar rico. E daí, eu pensei, cara, tá, jogando não vai me trazer isso. Eu acredito muito naquele ditado de tu cole o que tu planta. E eu comecei a refletir, cara, eu estou só jogando, estou só perdendo tempo, isso com 15 anos, tá. Estou só perdendo tempo aqui, eu não estou feliz com isso, eu não vou colher o que eu quero se eu continuar desse jeito. E eu comecei a ficar envergonhado com aquilo, falei, não, preciso procurar alguma coisa. E isso eu estava apenas pensando no meu consciente, não estava falando com ninguém, só estava pensando, incomodado com isso. E num belo dia, eu abri o YouTube e vi um anúncio de marketing digital e, pum, ganhei dinheiro com a internet, ganhei dinheiro da praia, viajo o mundo todo. Eu, hum, que interessante. E foi isso que me chamou a atenção, a liberdade, porque era isso que eu queria. Era isso que eu ouvia dentro de sala de aula. Ah, um carro legal, ah, uma casa legal, ah, viajar, ganhar o mundo, sei lá, viajar o mundo inteiro viajando. Foi isso que me chamou a atenção, desde novinho, desde os 10 anos de idade. Aí, beleza, o marketing digital me proporcionou isso daí. Eu nunca fui um moleque parado, eu sempre fui muito proativo e eu sempre pensei, tá, beleza, tem uma galera aí? Mas, eu sempre fui muito confiante, falei, olha, eu sou mais inteligente que eles, eu tinha isso na minha cabeça, e eu vou fazer melhor do que eles, vou fazer mais rápido que eles. E eu nunca gostei desse papo de, ah, não, vai levar seis meses para ter resultado, vai levar um ano. Para mim, tem que levar uma semana, e se levar uma semana, está ruim. Eu queria que fosse assim. E eu plantei esforços o suficiente para eu colher resultado em tempo recorde. Resultado. Em quatro dias de marketing digital, eu fiz minha primeira venda. No primeiro mês de marketing digital, eu faturei R$2.300 no orgânico. Depois, passa aí. Eu desisti do orgânico logo no primeiro mês, ou seja, tudo foi muito rápido. Por que eu desisti do orgânico? Tinha que expor meu rosto. E eu vi que aquilo não tinha escala. Porque eu tinha que trabalhar pelo dinheiro e não fazer o dinheiro trabalhar para mim. Que foi o que o Warren Buffett falou. E eu falei, não, não, orgânico para mim não presta, não quero, eu quero mais que isso, eu quero alguma coisa melhor. Testei outras estratégias para vender no orgânico sem expor meu rosto, com aquelas páginas de motivacionais, ficar postando um monte de frase bonita lá o dia inteiro, com Instagram, de motivação. Outra balela. Não deu certo para mim também. Aí, eu falei, hum, tráfego pago. Vamos lá, vamos ver como é que funciona. E daí, eu comecei no tráfego pago, fazendo tráfego para empresas de terceiros, para levantar caixa e ganhar experiência. Vou explicar para vocês aqui o que seria tráfego para negócios locais. Imagine que tem um supermercado aqui perto. Eu chego para eles, ó, o atacadão. E aí, atacadão, como é que está aí? E como é que está aí nos clientes? Ah, está fraco por aqui, final de semana a gente faz algumas promoções, mas o pessoal não fica sabendo das promoções, então está fraco. Eu falei, tá, eu consigo te ajudar com isso daí. Eu vou te cobrar aqui 500 reais por mês. Eu vou pegar 500 reais também do teu capital. Então, comigo você vai gastar 500 reais pelo teu anúncio. E eu vou investir 500 reais do teu dinheiro para rodar anúncios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para o cara. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 500 reais. Vou pegar o panfleto da tua promoção. Ah, o leite está a 2 reais. Beleza, vamos pegar o panfleto do leite que está a 2 reais. Colocar um pino no bairro, do lado do teu supermercado. Um pino, eu quero dizer, você vai segmentar lá dentro do Facebook para as pessoas que moram naquele determinado localização. E a gente vai enfiar anúncio neles que o leite está a 2 reais, até eles enjoarem de ver anúncio de leite. E daí eles vão lembrar, nossa, o leite está a 2 reais, vamos lá comprar leite. Só que quando a pessoa vai no supermercado comprar um leite, ela não compra só um leite, ela compra um leite, ela compra um pão, ela compra uma bolacha, uma Coca-Cola. E é isso. E essa foi a estratégia que eu utilizei. Eu cheguei para alguns empresários e falei, ó, meu amigo, eu posso te ajudar a escalar suas vendas. Tu vai me pagar um valor por isso. Mas ainda assim vai te dar muito resultado. E a minha cópia era essa. A primeira pessoa que eu fechei, a primeira empresa que eu fechei um contrato, foi uma lanchonete lá de Cidades dos Meus Pais. Eles tinham 10 reais por dia para investir em anúncios. E basicamente o que eu cheguei falou, ó, tu está disposto a gastar 10 reais por dia em anúncios para fazer 150 reais em vendas? Ou seja, eu nem deixava o cara responder. Se eu tenho aqui a nota de 10 reais e você tem uma nota de 100 e uma de 50. Ou melhor, se eu tenho uma de 100 e uma de 50 e você tem uma de 10, você aceita trocar ela comigo? Quem aqui? Se eu tenho 100, ó, se eu tenho 100, você tem uma de 150. Você trocaria ela comigo? Não, peraí. Ó, eu tenho 10. Calma aí, calma aí, estou parecendo a Dilma aqui. Eu tenho 10. Tenho 10. Você tem uma de 150. A gente troca. Então, era isso que eu passava para a cabeça do cliente. Que, na verdade, ele estaria trocando 10 reais por 150 reais. Era isso. E como que eu exemplificava isso para ele? Olha, cara, tu vai colocar 10 reais em anúncios, vai voltar 10 pessoas chamando você no WhatsApp, teu lanche mais barato é 15 reais. Então, supondo que cada pessoa que chama no WhatsApp compra um lanche mais barato, 150 reais em vendas e você gastou 10. Bum! Quem não quer trocar 10 reais por 150? E era simples. Era essa a minha abordagem. Eu não tinha feito nenhum curso de persuasão. Era matemática. E eu, ali, com 15 anos de idade, cheio de despinha na cara, botei uma roupa social ali e fui. Fui em várias empresas e tal e consegui fechar alguns contratos. Aí, beleza. Eu fiz uma grana com isso daí, só que eu falei, hum, cara, está legal, estou fazendo uma grana, 3 mil reais por mês, com 15 anos de idade, só que eu ainda não estava satisfeito, porque eu ainda queria mais. E aí, eu conheci o PLR. E o PLR me trouxe até aqui, o PLR aposentou minhas próximas gerações. Que é o seguinte, PLR, Private Label Rights. Basicamente, é você comprar o direito de revenda de um produto americano, traduzir para o português e vender no Brasil. Detalhe importante, o PLR é apenas o conteúdo interno. Então, imagine que, ok, existe, tipo, o iPhone. Supondo que a Apple venda o PLR do iPhone. Você vai comprar esse PLR, você vai fazer alterações no iPhone. Deixa eu deixar aqui. Você vai fazer alterações no seu iPhone, você vai colocar a câmera de ponta cabeça, você vai fazer o que você quiser, vai traduzir, vai chamar de, sei lá, meu fone, e vai vendendo a língua que você quiser. Basicamente, é isso, comprar o direito de revenda de alguma coisa. Ah, tem esse negócio aqui. O nome dele é meu som. Você comprou o PLR dele, você pode mudar tudo dele, você pode chamar de teu. O produto é teu agora. Então, é isso que a gente faz nos PLRs. A gente olha para um produto americano que está vendendo muito, compra o direito dele, traduz para o português, muda o nome, muda tudo e vende no Brasil. Ah, Kaique, mas tá, isso aí que faz vender. Não. O que faz vender é a estratégia de marketing. Não é o fato de o iPhone ter uma câmera quadrupla, tripla e X megapixels que faz ele ser vendido. Não. É o marketing que a Apple faz. É o sentimento de comunidade quando você tem um iPhone. É o sentimento de que você está acima das outras pessoas. Então, basicamente, a gente, trabalhando com PLRs, a gente compra o direito de revenda de um produto americano, cria uma estratégia de marketing para vender no Brasil e faz centenas de milhares de reais em vendas. E daí, eu conheci o PLR, comecei a estudar e eu falei, olha, eu quero grana rápida. Rápida. Não tem esse papo de, ah, vai levar um ano. Tá, pode levar um ano para os outros, mas eu quero o rápido meu. E com ele é assim mesmo. Então, eu falei, olha, qual que é o mais rápido para mim? É se afiliar em um PLR ou criar um PLR? Vou se afiliar. Se afiliar é três botões. Abre aqui uma plataforma, procurar produtos, achei um aqui, esse aqui é legal, beleza, vou se afiliar nele. Se afiliei no PLR e na primeira semana virei top afiliado do produtor. Como que eu fiz isso? Bom, eu sempre fui muito autodidata e eu comecei a pensar. Na verdade, eu sempre penso isso em todas as coisas que eu vou fazer na minha vida. Como eu peço executar isso daqui da maneira mais inteligente possível? Como eu posso executar essa tarefa da maneira mais inteligente e produtiva possível? E eu falei, olha, é errado eu ficar perdendo meu tempo e tentar achar a estratégia da minha cabeça aqui, trazer uma estratégia do além para eu aplicar no Facebook, ao invés de procurar com quem já sabe. Porra, se tem o Cristiano Ronaldo para te ensinar a jogar futebol, por que você vai tentar aprender sozinho? Se tem um professor de química para te ensinar química, por que você vai tentar aprender química sozinho? Não faz sentido. Eu falei, cara, eu vou procurar a galera que já faz para eles me ensinarem e tal, e vai ser muito mais fácil. Eu vou pegar o que funciona lá, vou fazer aqui no meu Facebook e vai dar dinheiro. Enfim. E aí, eu estudei fóruns americanos. Eu falei, olha, tá, o mercado brasileiro é bom, mas os brabão mesmo da parada são os gringos. Por quê? Marketing digital no Brasil começou a gerir milhões e milhões de reais em vendas a partir de 2010. Lá nos Estados Unidos, desde 1998. Na verdade, bem antes. Copywriting era muito famoso nos Estados Unidos. Lá na época de 1950, já tinha os caras que faziam copy para vender, tipo, sei lá, azeite de oliva naqueles panfletos distribuídos na tua casa. Então, quem estuda copywriting sabe disso. Então, o que acontece? Eu falei, cara, os gringos são os brabos da parada e é com eles que eu tenho que aprender. Falava inglês? Não, porra nenhuma. Tive que ir digitando tudo no Google Tradutor lá e fui aprendendo na marra. Hoje eu falo inglês, mas aprendi assim, na unha, sem aulinha particular, sem curso, no autodidatismo mesmo. Aí, beleza. No meu primeiro mês, rodando o meu primeiro PLR, opa, peraí, pulei, tá. Eu virei top afiliado do produto, gastei ali na casa de, acho que mil reais e faturei uns seis mil, como afiliado. E, não, acho que foi um pouquinho menos. Acho que foi uns mil reais e faturei uns cinco mil reais, como afiliado. Aí, beleza, falei, cara, tá, mas eu queria ganhar ainda mais, porque eu quero começar a escalar essa operação, quero fazer uma operação séria, eu preciso de mais margem, porque eu estou com 50% de comissão, eu quero mais margem, então vou criar o meu. Beleza, já vi que funciona, já vi que é isso que vai me deixar rico, eu vou criar o meu. Aí, fui lá, criei o meu PLR, no primeiro mês, rodando o meu primeiro PLR, a gente gastou 4 mil reais e faturou 23 mil reais. Eu falei, caramba, gastar 4 mil e faturar 23 mil, 19 mil de lucro, aqui eu já tinha 16 anos de idade. Eu falei, é, estamos começando a acertar. Só que daí, esse produto parou de vender, e depois eu criei outro, criei outro, e eles não vendiam mais. E tudo isso, tipo, em dois, três meses, eu sempre fiz as coisas muito rápido, tá, sempre executei tudo muito rápido. Então, o produto parou de vender, eu falei, tá, se alguma coisa não está dando certo, significa que existe algo que eu não sei. Eu aprendi isso no livro do Caio Carneiro também, o livro Seja Foda. E daí eu pensei, cara, beleza, se não está dando certo isso daqui, eu estou vendo um cara aqui tendo resultado, o que ele está fazendo que eu não estou fazendo. Eu não consegui identificar isso com os olhos, tipo, com os meus olhos de iniciante, é muito difícil. E daí eu falei, tá, beleza, vamos voltar para os nossos brothers lá da gringa, e ver como é que funciona e tal. Ah, acabei adiantando, quando você não tem resultado em algo, significa que existe alguma coisa que você ainda não sabe. Ok? E daí eu comecei a estudar mais a fundo o mercado americano, e aprendi na fonte como fazer um produto que vende milhões. Eu aprendi ali quais são os pontos importantes, e o resumo da ópera, para você fazer um produto que vende milhões, copy. O segredo é a copy do seu vídeo de vendas. Isso aqui é simples, mas é 80-20 do teu negócio. Literalmente, a copy da sua oferta é 80-20 do teu negócio, e a gente já vai falar mais sobre isso. Por enquanto é conteúdo superficial, estou apresentando para vocês, mas já já a gente vai quebrar o pau no conteúdo aí. Olha só, então meu quarto produto PLR me deixou milionário com 16 anos de idade, tá? Estou falando de um milhão de reais, eu tinha 16 anos, e, é, acho que é bastante, né? Beleza. Esse produto estava vendendo meio milhão de reais por mês, e aí eu entrei numa incógnita, falei, cara, beleza, a cada dois meses eu faço um milhão de reais de faturamento, mas eu quero mais, quero faturar mais, dá para faturar mais. Se tem gente faturando 10 milhões, por que eu não consigo? Eu sou igual a esse cara, o que esse cara sabe que eu não sei? Onde ele aprendeu o que ele sabe? Eu sou mais inteligente que esse cara, vou fazer melhor que ele, vou aprender mais que ele, vou estudar mais que ele, vou me esforçar mais que ele, vou ter mais resultado que ele. Esse sempre foi o meu mindset. E aí eu falei, tá, beleza, está vendendo meio milhão por mês aqui, como é que eu faço para chegar em um milhão por mês? E eu pensei, hum, será que é mais fácil eu aumentar o faturamento de meio milhão para um milhão por mês com esse produto, ou eu criar mais um produto igual a esse? E eu falei, ah, faz sentido. Então, eu fui lá e fiz o quê? Percebi que era só criar mais um produto que eu aumentaria o meu faturamento e assim fiz. E desde então, a minha empresa cria vários produtos todos os meses e faturamos mais de um milhão e meio de reais todos os meses desde então. Não com um único produto, com vários, temos, sei lá, uns três, quatro produtos rodando, eu não sei exatamente por que eu automatizei toda a minha operação. Tudo que eu tenho que fazer hoje em dia é ficar acordado até as meia-noite, se eu quiser, que o meu financeiro me manda um relatório de quanto a gente gastou e quanto a gente lucrou no dia. Então, eu não faço mais nada e a minha empresa fatura múltiplos sete dígitos por mês com os produtos PLR. E agora a gente vai começar o conteúdo prático. Como criar um produto que vende milhões? Primeiro ponto, entenda o nível de sofificação do mercado que você escolheu. Vamos lá. O que é nível de sofificação de mercado? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, não. Então, eu vou explicar para vocês aqui no freestyle o que é um nível de sofificação de mercado. Imagina um mercado novo das pessoas que querem emagrecer. Imagina um mercado de emagrecimento. Tem aqui, sei lá, um grupinho de dez pessoas que querem emagrecer. Você pega essas dez pessoas e elas nunca ouviram nenhuma promessa na vida delas antes. Elas nunca ouviram nenhuma proposta emagreça antes. Então, se você chegar para essa pessoa, olha, compre isso aqui e emagreça. A pessoa já fala, me dá, eu quero. Ok? Esse é o nível um de sofisticação de mercado. Só que o que acontece? As pessoas, conforme o tempo passa, elas ficam céticas a promessas. Então, a pessoa fala, putz, eu já ouvi essa promessa antes. Ah, não quero isso daí, não. Ou já comprei e não tive resultado. É o que acontece. E daí, ela não acredita mais em promessas abertas. Então, quanto essas? Promessas que não possuem outros mecanismos, outras estratégias. Então, foi uma proposta ampla. Compre isso aqui e emagreça. Esse é o nível um de sofisticação de mercado. Nível dois, é o que acontece o seguinte. A pessoa chega para você e fala, olha, tome essa água e emagreça. Você expandiu a promessa. Tome isso aqui e emagreça em 15 dias. Faça exercício. Com esse exercício, você pode emagrecer em 15 dias. Ou, emagreça em 27 dias seguindo esse método. Enfim, você trouxe especificidade para a promessa. E a pessoa fala, hum, não, mas espera aí, isso daqui é diferente daquele. Aquele só falou, toma isso daqui e emagreça. Isso daqui está falando que vai emagrecer em 27 dias. Vou tentar isso daqui. Aí a pessoa vai lá, tenta, compra, 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 compra. Não tem resultado ou, sei lá, não gosta daquilo. E fala, ah, não, isso daqui não funciona. E daí que entra o nível 3 de sofisticação de mercado. Que é aí que existe um truque mágico, assim. Que é o que eu vou falar no próximo slide. Entra o mecanismo único. O mecanismo único em inglês é mais conhecido como unique mechanism. Basicamente, o reason why é a razão pelo porquê a pessoa vai acreditar que o teu produto funciona. Então, olha só, vem alguém no mercado e fala, olha, está todo mundo falando, compra isso daqui e emagreça em 15 dias. Eu vou chegar e vou falar, tome água e emagreça em 17 dias. Só estou usando a água como exemplo. Tome água e emagreça em 17 dias. Tome vitamina C e emagreça em 17 dias. Tome psilium, tome capsaicina, tome quitosana e emagreça em 17 dias. Aí a pessoa fala, caramba, é por isso que eu não emagreci. Eu até hoje não usei a quitosana. Não tomei água para emagrecer. Não tomei psilium, não tomei capsaicina. Ela fala, caramba, é por isso, vou comprar. Ela vai lá e compra. E daí o que acontece? Alguém vai lá, pega essa oferta, pega essa promessa e vende. Vende, 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 vende so much. E daí, o que acontece? As pessoas ficam céticas. Novamente, as pessoas ficam céticas. Ela fala, não, cara, essa promessa aí já passou, já não acredito mais, já não quero mais comprar isso daí, eu quero algo diferente. Aí vem o quarto nível de sofisticação de mercado. Que não é mais uma água comum. Agora é uma água do Himalaia. Agora é uma vitamina C da Indonésia. Agora é uma capsaicina do laboratório de Harvard. E essa expansão do mecanismo único, essa adição de uma informação no mecanismo, a pessoa fala, caramba, eu já tentei tomar vitamina C antes para emagrecer. Só que não funcionou porque não era a vitamina C da Indonésia. Tem um grande amigo meu chamado João Campos, já faturou mais de 200 milhões de reais em vendas, e ele criou um produto muito famoso chamado Renova 31. Como que era o mecanismo do João? O mercado de rejuvenescimento, o mercado de colágeno, ele falava assim, olha, tome colágeno que você vai rejuvenescer. E daí o que o João fez? Ele expandiu essa promessa, ele expandiu o mecanismo. Ele falou, olha, tá bom, você já tomou colágeno, não teve resultado? É porque você não tomou o colágeno do tipo 3 e do tipo 1, você tomou o colágeno do tipo 2. Então, meio que você cria um mundo na cabeça da pessoa que está ouvindo a sua promessa, de que tudo que ela fez até hoje, ela não teve resultados porque ela não experimentou do seu método. E nisso você traz toda a exclusividade para o seu método. Você traz um reason why, uma razão pelo porquê agora o seu método vai funcionar para ela. E esse é o segredo, cara. Isso é muito simples, mas esse é o segredo para você fazer seu VSL, pum, explodir de vendas. E fazer múltiplos sete dígitos. Então, o que acontece? Existem dois tipos de mecanismos. O mecanismo único do problema e o mecanismo único da solução. O mecanismo único do problema é tudo o que a pessoa tentou até hoje e não teve resultados. E o mecanismo único da solução é o porquê agora ela vai ter resultados. Então, olha, tudo o que você tentou até hoje, incluindo beber água, incluindo vitamina C, incluindo isso, incluindo aquilo, não deu certo, porque não era isso daqui que eu estou te apresentando agora. Deu para entender? Beleza. Então, o que acontece? Isso é chamado de mecanismo único. Então, você precisa entender qual é o nível de sofificação de mercado do seu mercado. Ah, Kaique, eu quero criar um produto de emagrecimento. Beleza. Como que você vai fazer para você achar o nível de sofificação do seu mercado? Pesquisa. Quem são os seus concorrentes? Ah, é o sem peso. Tem um encapsulado aí chamado sem peso. Ah, é o barriga lisa. Enfim, você tem que ver quais são as promessas que os seus concorrentes estão fazendo no seu mercado. E, analisando o que eles prometem, você consegue identificar qual é o nível de sofificação de mercado. Se é o nível 1, 2, 3, 4 ou 5. Ah, e no nível 5 de sofificação de mercado é um nível muito avançado que não vale a pena falar aqui para vocês. Mas, basicamente, é você explicar por que a pessoa não emagreceu até hoje. Enfim, vamos parar no nível 4, que já é o suficiente. E, olha só, você entendendo qual é o nível de sofificação de mercado, a única coisa que você tem que fazer é pisar um degrau acima. Tá, mercado que eu estou aqui, sei lá, bebê dormir. Qual é o nível de sofificação? Nível 2. Tudo que você tem que fazer é ir para o nível 3. Se está no nível 2, é simplesmente uma promessa vaga. Faça o seu bebê dormir em 20 minutos. Faça o seu bebê dormir sem ter nenhum problema. Sei lá. Tudo que você precisa fazer é adicionar um mecanismo para isso. É uma razão pela qual agora a pessoa vai conseguir fazer o bebê dormir. E, sei lá, faça o seu bebê dormir com essa musiquinha. Faça o seu bebê dormir com esse chá. Enfim, tem um milhão de coisas que você pode usar como mecanismo, com base de pesquisa. E o mecanismo vem de dentro do seu produto. Inventar mecanismo único não é inventar mentira. Eu estou dando exemplos aqui para vocês. É isso que tem dentro do seu produto. É o lado científico de dentro do seu produto. Aí, ok. Você precisa entender qual é o nível de sofificação do mercado que você está e criar um video sales letter, um vídeo de vendas, um nível acima. Com um bom mecanismo único. Passa aí, amigo. Crie um bom mecanismo único. Kaique, como é que funciona a criação de mecanismo único? Bom, existe um site americano que eu descobri dentro de um curso chamado RMBC, do Stephan George. Que, basicamente, esse site se chama Science Daily. É um site que é meio que integrado, tem uma parceria com faculdades, que todo estudo científico que as faculdades fazem, elas publicam os estudos científicos, as conclusões científicas dentro do Science Daily. Então, por exemplo, teve um estudo científico que eu li uma vez, falando de um hormônio, de uma molécula chamada TRPV1. Não sei se é um hormônio, se é uma molécula. TRPV1. Aí, como é que funcionava a explicação deles? Olha só. Quando você está com os seus níveis de TRPV1 no seu corpo, quando você está com os níveis altos de TRPV1 dentro do seu corpo, o seu metabolismo desacelera, fazendo com que o seu corpo armazene energia. O nosso produto possui X substâncias que vai abaixar o nível de TRPV1 do seu corpo, fazendo com que seu metabolismo acelere e gaste mais energia. Isso daí faz sentido para a cabeça da pessoa. Isso daí foi o que estava sendo constatado dentro do estudo científico. Foi uma faculdade, foi um grupo de cientistas que concluiu isso. Não sou eu que estou dizendo. Não é o Vertur que está dizendo. É um grupo de cientistas que fizeram um estudo científico, que concluíram que o TRPV1 no nível exato, nível baixo, e por aí vai. Então, o teu mecanismo único pode ser criado com base em análise de mercado. Por exemplo, eu citei como você vai achar um mecanismo único para a saúde. Nesse site, Science Daily, S, C, I, N, C, E, D, A, I, P, D, A, I, L, Y. Depois eu posso passar nos slides aí, sei lá, para vocês. Mas, basicamente, é Science Daily, digita no Google aí Science Daily, que você vai achar. Ou você pode criar um mecanismo, estudando artigos científicos, blogs e sites, ou você pega um mecanismo que já está no mercado. O que o seu concorrente fala? Ah, o concorrente fala que precisa acelerar o metabolismo. Tá bom. O teu produto, ele acelera o metabolismo? Sim, beleza. Usa o mesmo mecanismo que ele. Se ele está tendo resultado, você também pode ter resultado com esse mecanismo. Ok? Então, mecanismo único é um ponto muito importante. E capriche no storytelling. E o storytelling é muito importante porque ele gera conexão. Muita conexão. O storytelling é a parte perfeita para você tocar na dor da pessoa. Só que não é você falando o seu acima do peso. Seu desprovido de inteligência. Não é assim. Você conta uma história de um terceiro. Então, ah, eu sou o Kaique e o meu irmão tem um QI a menos. E ele está querendo passar em um concurso e tal, e ele não consegue estudar, ele sofria muito por isso, porque ele queria muito passar em um concurso, não tinha concentração. Até que ele descobriu uma cápsula de concentração, uma pílula de cafeína que aumenta a energia dele e faz com que ele preste mais atenção nas coisas que ele faz, e etc. E meu irmão, ele era um fracasso nos concursos e tal. Não é você falar, ô, se você é um fracassado nos concursos, não sei o quê. Não, não é assim. Então, o storytelling, você tem que caprichar muito bem nele para você gerar conexão. E eu acho que o princípio do storytelling é você focar em histórias reais. Kaique, onde eu acho histórias reais? Blogs, sites, comentários de YouTube. Eu já vi histórias, por exemplo, estudando a persona, eu já vendi mais de 10 milhões de reais de e-books de emagrecimento. E eu tenho muita expertise nesse nicho, então eu entendo muito bem das dores das pessoas. E basicamente, uma das dores mais fortes é, ah, eu já emagreci uma vez, não sei explicar como, mas eu engordei de novo. E todas as roupas bonitas que eu tinha não serviam mais e tal. Aí eu peguei, caramba, olha que história legal. Vou colocar isso dentro de uma cópia. Resultado, 7 milhões de reais em vendas com essa cópia. Então, história é muito importante, gera muita conexão e faço bastante pesquisa sobre o seu público. Beleza? E, acho que para finalizar, não, tem mais algumas dicas. A oferta do seu produto não pode ser apenas um método. Então, vamos supor que você está vendendo um e-book de emagrecimento e você fala assim, olha, existe uma receita de chá que vai te ensinar a emagrecer. Por que essa receita vai te ensinar a emagrecer? Ou melhor, vai fazer você emagrecer. A receita ensinar a emagrecer é foda. A receita vai fazer você emagrecer. Por que ela vai fazer? Ah, porque essa receita tem capsaicina. A capsaicina, quando ela entra no teu metabolismo, ela converte gordura branca em gordura marrom, fazendo com que seu metabolismo acelere, e você, puff, emagrece. Beleza? Essa é o justificativo do mecanismo único. Aí, o que pega? Tu não pode vender só a receita. Na hora da oferta do teu VSL, você não pode falar que a pessoa está comprando uma receita. Ela está comprando uma receita, ela está comprando mais uma porrada de bônus. Então, o que traz tangibilidade para a tua oferta é ser um manual completo. Então, na hora que você for fazer a oferta do teu VSL, você não vai falar, olha, clica aqui abaixo para você ter acesso a essa receita. Não, clica aqui abaixo para você ter acesso a essa receita. Também te daremos um manual completo do emagrecimento, receitas de dieta, receitas de, sei lá, vitaminas e tal, tem que ser um manual completo. Isso daí foi um game changer muito grande para a gente. Todo VSL que meu copo escrevia, ele cometia esse erro de focar apenas no principal do mecanismo. Ah, é a vitamina X que está presente na receita da vitamina tal. A gente tentava vender apenas o conteúdo dessa receita. E é muito pouco plausível para a cabeça da pessoa pagar R$ 9,7, R$ 1,47, até mesmo R$ 1,97 por uma única receita. Então, você tem que entregar um programa completo, um protocolo completo de emagrecimento. Não pode ser apenas uma coisa. Então, ah, Kaique, meu PLR não está validando e tal. Beleza, vê se você não está cometendo esse erro na tua oferta. Eu já cometi muito, perdi um tempo com isso. Então, fica a dica para vocês. Beleza, próxima coisa. Agora um insight um pouco mais avançado. Bom, aqui, eu já vendi mais de um milhão de dólares. Todo produto que eu crio em português, eu traduzo para o espanhol. Essa aqui é uma conta minha na Hotmart, que tem R$ 1,355,000 em vendas. E essa aqui é uma das contas, eu tenho outras contas. Eu acho que somando tudo, eu já devo ter vendido uns R$ 2 milhões na América Latina. Kaique, caramba, que resultado absurdo. Pois é, só que esse aqui é um resultado minúsculo perto. Eu tenho um amigo que ele vende, tipo, 40 mil dólares por dia. É muita coisa. E poucos de vocês, garanto que poucos de vocês sabiam disso daqui. Eu comecei a berrar no meu Instagram, que eu vendi em dólar, no último lançamento da última metoria que eu fiz. Eu estava ganhando em dólar quietinho. E agora tem muita gente começando a vender em dólar, porque eu comecei a falar disso daí. Mas, beleza, eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Todo produto que eu lancei aqui no Brasil vendeu muito bem. E, por coincidência, o nível de sofificação do Brasil acaba sendo até inferior do nível de sofificação da América Latina. Então, países como o México, Colômbia, essa turma aí, é mais fácil vender para eles que vender no Brasil. Acredite em se quiser. Lá não tem boleto, é cartão de crédito, Paypal e depósito bancário. É uma delícia. Não precisa converter boleto. O cliente lá sabe acessar o produto. Tu não precisa ficar prestando suporte. Tem muito menos injeção de saco e a conversão é muito boa. Então, olha só. Todo produto que a gente lançava aqui no Brasil, todo produto que a gente lançava aqui no Brasil, ele vendia muito bem e eu falava, caramba, velho, como é que eu faço para escalar isso daí instantaneamente? Tipo, eu quero escalar mais, assim. Só que eu já percebi que eu não consigo vender mais o mesmo produto, que eu vou ter que criar outro para aumentar o meu faturamento. Então, eu vou explorar outros mercados. Eu falo espanhol? Não, eu não falo espanhol. Mas eu contratei um tradutor, traduzi o meu produto, rodei. Primeiro dia de campanha. A gente gastou acho que mil reais e voltou dois mil... Voltou dois mil e duzentos dólares. E outra, tu gasta em reais e recebe em dólar. É muito bom. Está louco? O dólar é cinco reais? O real, um real, cinco dólares. Quer dizer, um real tu gasta em tráfego, a cada dólar que volta, volta cinco reais. O ROI é absurdo. Então, fica a dica para vocês também. Traduza seus produtos para espanhol e venda na América Latina. É isso. Curtiram? Oi. Oi. Olá. Eu acho que a minha dúvida deve ser de muita gente também. Eu vou traduzir o meu curso para vender ele em outras línguas. Aonde você vende ele? Aí que está uma grande sacada, que eu não planejava passar aqui hoje, mas vou passar. O seguinte, olha só. Como, vou falar pela Hotmart, porque é a única plataforma que possui essa função hoje em dia. Já estou no pé do Arthur para ele construir. Está enrolando, mas um dia vai ter, na Qify, essa parada para você vender em dólar. Mas na Hotmart, o que acontece? Quando você sobe lá um produto para vender em dólar, e você coloca dólar, literalmente, quando você está configurando o produto, cada país, ele converte a moeda. Então, por exemplo, se você está no Chile, você não vai pagar em dólar, você vai pagar em peso chileno. Se você está na China, sei lá, qual é a moeda da China. Mas ele vai converter para a moeda da China. Se você está, sei lá, no México, ele vai converter para peso mexicano. E aí que está a sacada. Por que estou te falando isso? Você não precisa vender especificamente no México ou na Espanha. Na hora que você for subir seu anúncio, você vai fazer a seguinte segmentação. Coloca para rodar para o mundo todo, literalmente, para todos os países do mundo, e vai segmentar para espanhol. E qual vai ser a consequência disso? As pessoas que clicaram no seu anúncio, que estiverem, tipo, na Bolívia, vai converter o checkout para peso boliviano, ela vai pagar e você vai receber em dólar. Quem estiver no México, vai pagar em peso mexicano, ela vai pagar, você vai receber em dólar. Quem estiver no Japão, vai pagar, acho que é em U.A., vai pagar em U.A. e você vai receber em dólar. Sacou? Então, basicamente, você coloca para segmentar para todos os países e o idioma espanhol. Isso daí foi uma sacada muito foda para você. Obrigada. Bora. Boa tarde, Kaique. Ramon Alim, tudo bem, cara? Estamos juntos. Com a despertagem que você tem hoje, cara, Qual nicho ou subnicho você começaria hoje? É uma pergunta clássica, mas com pouco caixa. Com o quê? Pouco caixa. Isso. Tá. Cara, olha só, eu comecei a minha operação de PLRs com 3 mil reais, 3 barra 4 mil reais. E eu comecei em um relacionamento. Eu acredito que nichos mais sofisticados, tipo emagrecimento, renda extra e relacionamento, são mais difíceis para você começar agora, tipo em 2022. Mas... Aí que está. Você vai ser autodidata a ponto de estudar os americanos e ver o que eles fazem? Se sim, você pode ir no nicho mais difícil do mundo, que você vai conseguir fazer um produto que venda muito em qualquer nicho. Agora, se você não tem tanta confiança de olhar o que funciona lá fora, modelar e trazer para o Brasil, recomendo que você pegue nichos mais dessofisticados, tipo maternidade, tipo renda extra, só que com outras coisas, ao invés de ser com marketing digital ou outras paradas. Ok, que agora eu tenho uma pergunta aqui. Isso não vale. Eu acho que algumas pessoas podem estar um pouco confusas, tipo, você falou, ah, é só você pegar um PLR... Peraí, deixa eu pegar, estou todo torto aqui. São muito altos. É só você pegar um PLR e traduzir e vender. Só que não é bem assim, porque não são todos eles, não são todas as ofertas que vendem. Conta um hack aí, como é que faz para você, tipo, pegar um atalho, que você falou que você gosta de fazer as coisas rápidas para aumentar as suas chances de achar uma oferta que vende. Quais são as técnicas, assim? Tá. Bom, é, aí é mais caro. Olha só, pessoal... Ah, vai me doer falar disso daí. Mas, olha só, existe uma plataforma americana chamada ClickBank. Daqui a pouco vai vir um cara aí, o John Benson, e ele conhece muito bem essa plataforma. Basicamente, o ClickBank, ele é uma hotmart, ele é uma Qify americana, tá? Então, o ClickBank, ela possui infinitas ofertas. O que a gente faz? Olha só, é mais fácil... Supondo que você quer lançar um produto que venda. Ah, beleza, eu olhei para o nicho de cadeira, vou lançar uma cadeira. Quero fazer uma cadeira diferente. Aí você cria uma cadeira com uma perna só. Qual é a chance dela vender, sendo que todo mundo está usando cadeira com quatro pernas? Baixa. Você está criando alguma coisa do zero, é baixa. Tá, por que eu estou falando isso para vocês? Você não precisa reinventar a roda. Você não precisa fazer um novo tipo de cadeira. Você só precisa pegar algo que já funciona e melhorar. Tá, partindo desse princípio, o que eu faço na minha operação? Cara, isso daqui vai encurtar muito o resultado de vocês. Você vai olhar para os produtos que estão dentro dessa plataforma americana, chamada ClickBank, C-L-I-C-K-B-A-N-K, e vai ver. Ah, beleza, esse cara aqui está fazendo um produto X de emagrecimento. Analisa o que ele está fazendo, que está funcionando muito bem lá nos Estados Unidos, adapta para a cultura brasileira, edita todo o fluxo de história, mecanismo e tal, e faz no Brasil. Simples. É você pegar algo que já funciona lá fora, melhorar, fazer várias alterações, e fazer no Brasil, e executar no Brasil. É simples. Isso é válido para infoprodutos, para lançamento, para empresas, para SaaS, para startups. Isso é válido para muita coisa. Então, o que realmente encurtou o meu tempo para ter resultado no marketing digital, e intensificou as minhas vendas, foi isso. É olhar para o que funciona lá fora, e replicar no Brasil.